Anjo Mal Vívia, uma ex-menina de rua que encontrou carinho e proteção nos braços de Sida Uma filha de sangue não seria tão duvida e dedicada como você Uma simples dona de casa que guarda um segredo, uma filha legítima Minha filha ia ser feliz porque eu saí da vida dela Tereza, a esposa de um milionário, uma mulher que nunca aceitou sua verdadeira origem Quando eu ia buscar a minha filha na escola, ela dizia para as colegas que eu era empregada Anjo Mal, novela de Maria Adelaide Amaral, baseada no original de Cassiano Gabos Mendes A próxima novela das seis, estreia dia 8 Quem tem globo, tem tudo